Há nove anos, a Jusceli Veronese foi convidada a fazer o seu primeiro treino, uma corrida pela manhã. Eu comecei quando eu trabalhava na UTFPR pela convida da ex-diretora Tangriani. Foi um domingo de manhã no inverno e eu achei que eu não ia mais levantar um domingo de manhã cedo para passar frio. E na verdade eu acordo todos os dias cedo, independente se for verão ou inverno. E no inverno o treino rende melhor. De lá para cá, são quantas provas e quantas medalhas mesmo? Eu já participei de 127 provas, todas com classificação boa. E dessas 127 provas eu tenho 116 pódios, que eu conquistei colocação. Já tem em seu currículo, como corredora, 15 meias maratonas. Elas são de 21 quilômetros e já foram 5 maratonas, 42 quilômetros. A última prova foi no dia 5 de março, 21 quilômetros. A Jusceli trouxe para casa troféu e medalha. Essa prova foi em Joinville, era a distância de 21 quilômetros. Eu não conheci o local, era um local diferente, o clima diferente. E eu larguei muito bem, até o oitavo lugar eu estava entre as três primeiras colocadas. Eu cheguei à oitava colocação e eu fui buscar o quinto lugar geral. O próximo desafio será no domingo, uma prova de 5 quilômetros. Domingo eu ia ser aqui no Sesc, correr em casa é muito bom. Eu conto com a presença de todo mundo para prestigiar o evento e vou fazer a distância de 5 quilômetros. Para isso, a preparação é intensa. Os treinos acontecem na pista de corrida e também na rua. Eu tenho um dia de folga por semana, treino sempre no início da manhã, faço fortalecimento duas vezes por semana. e a alimentação também é bem regrada para participar da prova com energia. Correr foi um esporte que se apresentou muito bem para mim. E eu corro fazia, vai fazer nove anos agora, em 2023. E é um esporte que eu vejo que ele tem muitos benefícios. Ele aproxima a gente de pessoas boas, ele te dá qualidade de vida, ele te leva a lugares diferentes. Tipo assim, é muito melhor você conhecer um lugar e conhecer esse lugar correndo. Então eu acredito que todos podem. É um esporte bem democrático, não tem muita dificuldade em praticar. Só começar.